Em uma palestra no Atlantic Council, um centro de pesquisa que trata de relações internacionais e tem sede em Washington, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, apresentou um panorama da economia brasileira. Ele disse que há uma percepção muito positiva do Brasil entre os investidores internacionais. Há ainda um consenso de que as reformas estão caminhando e o Brasil voltou a crescer. A nossa expectativa é que nós tenhamos em 2018, portanto, um crescimento mais forte do que o esperado, portanto, 2016 foi menos 3,6, 2017 mais meio, de novo, na ponta, 2,7, do começo até o final. Em 2018, um crescimento que nós esperamos seja acima do que seria o potencial, porque tem capacidade ociosa, portanto, ao redor de 3 ou mais. E para os anos seguintes, esperamos também um crescimento maior, aí como já, como resultado das reformas que estão sendo feitas no Brasil. Meirelles lembrou que para crescer, é preciso que as reformas sejam implementadas. Claramente, existe sim uma aposta de que as reformas continuarão a ser aprovadas no Brasil, seja a reforma da Previdência, seja a reforma trabalhista e outras. E as reformas foram um dos principais temas durante a visita. Para o ministro da Fazenda, as mudanças no relatório da reforma da Previdência, feitas pelos parlamentares, não comprometem o ajuste fiscal. Está dentro daquilo que planejamos e com que trabalhamos. Portanto, no momento, está bem. Agora, o que nós temos dito é que estamos muito próximos, se não estamos lá, do limite onde a reforma da Previdência terá uma duração de longo prazo. Durante a reunião do FMI, o ministro defendeu que os países não implementem políticas protecionistas, já que, segundo ele, o livre comércio favorece o crescimento. Do nosso ponto de vista, do Brasil, nós concordamos com isso, expressamos a nossa posição a favor de uma maior abertura, relatamos que a própria experiência do Brasil no passado com políticas protecionistas prejudicou o próprio crescimento do país, a taxa de produtividade interna, etc. E que, portanto, nós estamos adotando uma política de abertura, não só dentro do Mercosul, mas trabalhando junto com o Mercosul para favorecer a aproximação com a aliança do Transpacífico, Colômbia, Chile, Peru, etc., e também do Mercosul com a União Europeia.